Moçambique em concerto gravado em Climane. O mais badalado programa televisivo e de entretenimento emitido pela televisão de Moçambique, a empresa pública, juntou-se às festividades carnavalescas de Climane. A equipe gravou nesta sexta-feira, dia de abertura do festival, todas as emoções vividas na Praça da Juventude, local que apoia a efeméride entre os dias 29 de janeiro a 7 de fevereiro. Gabriel Júnior, no seu estilo característico, proporcionou momentos memoráveis aos mais de 11 mil espectadores que afluíram massivamente nas primeiras horas. O show esteve repleto de muita música, dos autores locais e interação com o público.